Música Inscritos, prestem bem atenção na minha voz. Não escutem nada além da minha voz. Apenas a minha voz importa. Nada mais neste momento tem importância. Atenção, você que está assistindo este vídeo, se não for um inscrito, se você não for um assinante do canal, ordene ao seu cérebro, a sua formação reticular, que assine o meu canal imediatamente. Essa mensagem está gravada no seu inconsciente. E com o poder da hipnose, você irá assinar o meu canal, irá divulgar o vídeo no seu Facebook, e assim fazer com que todos os seus amigos e contatos do Facebook e Twitter também assinem o nosso canal. Essa é a mensagem hipnótica. Assinem o canal. Assinem o canal. Compre batom. Não, não. Assinem o canal. Até mais. Abraço de mil. E aí E aí E aí Obrigado.